Sim, é verdade que o mediador foi de uma semana passada a informar-nos que este vai abandonar a mediação. Ele confirmou-se que se vai passar durante uma reunião com o ministro de labor, também o ministro de labor, a invitar o mediador também. Onde você tem que ficar aqui para o Bolsonaro de negociação? Não é difícil ainda, por isso? Bom, em todo caso, o nosso determinado, para nós chegarmos ao 2014-2016, com o mediador. Naturalmente, nós temos certa palavra que o nosso caso é que o ministro de labor, sim, é a invasão. Por isso, a negociação, o ministro tem uma opção para o bairro, com esse nome um bom medalha. Se você tem que fazer caso, eu tenho que analisar quem, que dia e quando nós continuar. Então, se não, eu tenho que ver com o que nós conseguirmos fazer aqui, então o partido não está louco para cada partido fazer o qual não quer. Então, nós, quando nós estamos vendo o comissamento, nós estamos determinados para nós chegarmos ao nosso grupo ou sem mediador. O que você trata de parte do referêndum com o ministro de labor, você tem que falar para nós? Sim, de maneira possível, o referêndum também, nós temos sete alunas que aguardam para o referêndum, se sete alunas passar, nós pedir o referêndum, depois com a gerência no comissamento de ano, a pedir o referêndum, mas com o mediador indicar com a maneira que o gerêndum pediu, e o documento na gerência, o ministro de labor, não é bem mesmo, se o abissão é a nossa maniuda, a nossa solução. Então, nós pedir o referêndum, nós entregar tudo, mas tudo o documento, que o nosso mestre é entregar, se o alunas passar, tem o referêndum não bem, é motivo que o mediador está dando, está com essa roupa de droga e essa onda, tem outra companhia que também tem que atender com nós, nós compreendemos, se tem o seu problema, nós queremos solução para o referêndum. O referêndum está um instrumento de suma importância para todos os problemas que tem com o Eletra. A maneira que o Eletra tem três sindicatos de aqua e a Eletra, dois sindicatos que estão bailando, cantando, rima, música, a gerência, a gerência decidir, então, se está a estroba e o desenvolvimento, está a estroba para nos conseguir algo, para nos condicionar de trabalho.